Sejam pessoal da QPP e sejam bem-vindos a mais um vídeo desta vez a mais um episódio aqui de Sporting Mod Carreira Muito obrigado a todos vocês pessoal que estão gravando este vídeo sábado às 3h30 da tarde Eu tinha metido então o último episódio de Sporting Mod Carreira Metiu provavelmente acho que foi na quinta-feira de manhã, tipo à 1h da tarde E já sabem como eu no último episódio pedi sempre chegássemos aos 300 likes no episódio Eu ia trazer 4 jogos então no primeiro episódio a seguir E vocês em 3 dias, 2 dias, em 2 dias praticamente conseguiram então chegar aos 300 likes no vídeo do Sporting Mod Carreira do Derby Que jogámos lendário por isso desde já muito, muito mesmo muito obrigado a esse apoio que vocês me deram Ainda faltam 2 dias por isso vão vendo, vão partilhando Agora pessoal em relação aqui ao Mod Carreira com o Sporting como podem ver Vamos jogar então para a Liga Europa, ia dizer dos campeões mas infelizmente fomos eliminados Vamos jogar para os 4º de final acho que é contra o Spartak Moscovo que eliminou o Rio Ave Não, não foi o Rio Ave, foi o Porto, ei já nem sei quem que eliminou Sei quem eliminou o Rio Ave, foi o Schalke 04, era o Spartak Moscovo que eliminou o Porto Por isso vai ser lixado, vamos jogar fora, como podem ver neste episódio então Como vocês conseguiram deixar aquele apoio magnífico como eu pedi no último episódio Vamos então jogar as duas mãos da Liga Europa, o jogo contra o Mareirense, o jogo contra o Guimarães E depois faltam-nos apenas, vão-nos sobrar apenas 3 jogos para a Liga Depende então se passarmos para as meias finais da Liga Europa ou não Provavelmente vamos passar porque eu estou confiante Apesar de estar em lendário, eu estou confiante que vamos conseguir passar Mas tirando isso de parte, este Mod Carreira provavelmente vai ter então apenas mais 3 episódios A contar com este, vai ser este, o próximo e depois o próximo Se chegarmos às finais ou às meias finais da Liga Europa Se nós chegarmos às meias finais, se formos eliminados neste episódio na Liga Europa O próximo episódio vai ser o último, o último de todos O Sporting Mod Carreira vai ser no próximo episódio, por isso já sabem Se querem que seja o último, deixem o vosso apoio magnífico antes de começar este jogo Já contra o Spartak Moscovo, deixem o vosso fucking like Vamos tentar levar o Sporting à final da Liga Europa Porque acho que nós merecemos e é isso que vamos fazer então O nosso objetivo vai ser então, já neste princípio deste episódio Já contra o Spartak Moscovo Pessoal, como já estamos numa fase um bocado mais difícil aqui na Liga Europa Eu não vou vacilar muito aqui na equipa Obviamente que há jogadores que são importantes para jogar nestas competições Como por exemplo o Castangos, o Alan Ruiz e o Mateus Pereira E também o João Pereira e o Ziggler De resto, eu vou manter um bocado a equipa titular, a minha equipa mais forte Que é o Ilan Carvalho, o Adanecido, o Ruben de Semedo e o Rui Patricio E o Gelson Martins, por exemplo Mas já, não vou tentar arriscar muito Provavelmente na segunda parte, meto o Rashford Meto também o Jocampel Pronto, eu não vou arriscar muito Porque isto agora está a ser mais competitivo Está a ser mais lixado E como podem ver, lendário Eu não vou desistir do lendário Por isso agora, 300 likes, já sabem se querem 4 jogos por episódio Não sei E também ajuda muito a dar feedback aqui no canal Por isso só, por lá isto, vosso like Primeira mão da Liga Europa dos meios finais Acho que eu Não, não Quartos, enganei-me, peço desculpa Alanu Ruiz, já, já está, já está Alanu Ruiz Alanu Ruiz Impressiona Castanhos Grande jogada Não, Castanhos é agora Castanhos é agora Chuta Olha a recarga, não está lá ninguém Porquê meu? Oh, estou fudido Não, 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 isto seria muito justo Se eu sofresse a seguir aquela bosta Mete por cima Bora! Avançado Casteigues! Ah, sacanador a redes, carassas! Filho da mãe! Oh, que estupidez que eu fui fazer! Eu passei a bola assim toda... Mas como é que ele remata logo... Jesus fucking Christ, meu! Só que uma porra de um remate, meu! Pronto, é aqui. Metei o Campo ali o Markovic Que dá velocidade aqui ao meio-campo Provavelmente vou tirar o Adrian Silva pra meter o Meli Mas mais tarde, por enquanto Eu acho que ele é necessário aqui pra conseguir mesmo marcar um golo, pelo menos Ou não, ou não, 2-0 é que não 2-0 é que não! Ai, parecia um maluco a defender! Bem, bem, bem! Acho que foi uma defesa podre, mas... Bem ali a pressão do Ziglar Tá tudo fechado! Bora lá! João Pereira! Cruza! Cruza! Bola no Ruiz! Alguém! Jesus fucking Christ, foi fucking falta, meu! Como é que é possível, meu? É, pronto, sim. Pessoal, habituem-se agora em lendário Hum, caraças! Fosca-se! Porquê, caraças? É primeiro... Eu não vou aproveitar as desculpas! Falhanço, falhanço, gol! Eu joguei para que era... Não joguei nada também! Ah pá, o Alan Ruiz não está a fazer nada, meu! O Alan Ruiz, meu Deus! Até meteu impressão! O gajo, tipo, não... Não fazia... Não consegui fazer um dribble qualquer nenhum, meu! E tinha as mãos lavadas de dinheiro também! Mas, pessoalmente, agora vamos ver um jogo muito importante! Eu sei que é contra uma equipa que não parece assim ser grande coisa, né? Ah... Como, pronto, o Morenense não é assim... Nenhum... Benfica, nenhum Porto! E como podem ver, ele encontra-se em décimo sexto! Mas... É importante porquê? Porque estou a jogar em lendário! Ah... Vamos jogar fora! E... Como estamos em primeiro, somos um alvo a bater por todas as equipas! Ah... Continuar à frente! Nem que seja por um ponto! Ah... A equipa vai ser esta! Temos com eles muito cansados devido ao jogo miserável para a Liga Europa! Mas, pronto! Vamos ter que jogar com isto! Vamos ter que jogar com o nosso meio-campo! Aqui com o Jocer Martins! Provavelmente, na segunda parte, vão meter... Vão mudar o meio-campo! Mas, tem que logo sacado aqui um golo! Logo a primeira... Logo no primeiro... No primeira parte! Sim! Na primeira metade! Por isso, para lá! Ah... Fazer mais uns pequenos esforços! Que são apenas mais 5 jogos para ganharmos isto! Bora lá! Isto agora pode dar! Isto agora pode dar! Isto aqui... É meter no base do Oste! Não, não é o base do Oste! Mas, é para lá! Não sei quem foi! Este remato foi este tipo... Não sei! Estão a gozar comigo ou o quê, meu? Não me dá, pessoal! Eu já... Eu te disse... O que é que eu disse antes de ir para o jogo? Eles vão estar a... A jogar para o empate, meu! Não consigo fazer nada, meu! Ai... Que raiva! Isto é um manjíssimo, meu! Ra... Rashford! Ander Rashford! Ander Rashford! Já tá! Já passou! Rasteiro! What the fuck! Como é que é possível eu já não marcar... Para o golkeeper? Que anda corte! E cortou outra vez! E tá feito para eles ganharem! Fosca! E ia marcando gol agora! E eles... Oh! Estou a gozar com a minha cara! Já estou lixado! Bora! Calma! 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 Vai para o Zost! Vai para o Zost! Você que tá com a minha cara! A minha cara! Acho que conseguimos isto! Marcovics está a... Vai para o Zost! Vai cruzar! a marcar gols contra o lendário. Bora aguentar isto bem Paulista. Paulista, grande exibição. Coates, não sei. Fez agora uma porcaria que vai dar... Ele tem feito bons co... Come on, come on, come on. Não façam-me isso. Olha... NÃO! Que corte e defesa, meu. Que corte e defesa dos dois. Não posso, eu não posso perder isto. Eu vou perder isto, não vou. Eu vou empatar isto. Está lá o arredes deles! Ransford corre e marca! Ransford! Ah, não chega filha da... Olha essa falta, árbitro. Acabou! Acabou! Vitória lendário! Apenas um zero. Vinha por cima contra o antepenúltimo, acho eu, do campeonato. Mas, querem que vos diga... Merci. Ote, como é que... Como é que eu em todo o jogo só fiz um remate à baliza? Eles fizeram dois falhanços, duas... Olha, olha, aqui, bullshit. Bullshit em todo lado. Eu fui... Eu fiz mais! Eles não mostram as minhas oportunidades, porquê? Olha, chupam-me aqui, meu. Pelo que parece, o Emmanuel Aguiar fez a 6 anos. Muitos parabéns ao miúdo. E agora já podemos fazer... Já podemos fazer nada. Já podemos propor contrato com o homem. Com o homem, que agora ainda não é, ainda do centro. Mas, como podem ver, já podemos propor um contrato. Podemos trazer o jovem da academia. Mais um jovem da academia, que é o Aguiar, para o nosso clube. Vai ser o segundo jovem da academia. O Maurílio já cresceu 11 de overall, provavelmente. Por isso direcção não nos pode reclamar que não vamos cumprir esses objetivos da academia. Vá, 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 chupa-me a piece. Olha-me aquilo. Ó, já vem 75%. Só falta subir o outro que falta. Que comprámos agora, supostamente. Contratámos agora. Mas vamos lá, mas deve focar-nos é na Liga Europa. Que já me estou a passar e não conseguir ir às meias finais. Vamos, pessoal. Agora, fora de brincadeiras. Vamos deixar-nos de merdas. Vamos jogar como deve ser neste encontro. Pronto, agora que está aqui. Então, basicamente, com os Dost e com o Castanhos. Eu não vou levar então o Alan Ruiz. Vamos lá ver se esta dupla holandesa vai resultar neste jogo. Preciso marcar de golos. Preciso marcar de dois golos para passar logo, diretamente. Porque o José Martins, com uma das praias ali nas alas. Estão a ver, por isso vai-te só trocar ali o sítio. Metiu o Jefferson em vez do Ziggler. Apesar do Ziggler fez uma exibição. Não vou metê-lo. E Dyer e Semedo. Por isso, pessoal. Vosso fucking like. Vamos lá ver se conseguimos passar às meias finais da Liga Europa. Estamos com desvantagem nesta agora segunda mão. Mas pronto. Eu acho que podemos mudar tudo agora neste jogo. Por isso, já sabem. Vosso main like, 300 gostos. É meta agora. Mas pronto. Se não conseguimos, não me interessa. Salvan Gelson. Salvan Gelson. Ai, que caraças. Foi um remato de jeito, provavelmente. Já nem sei como é que isto foi. Ai, era parecido ao do Mateus Pereira. Mas muito a mal. Mas muito a mal. Não deixe virar o jogo. Bora, João Pereira. Ganda, João Pereira. Muito, muito bem, João Pereira. Não, fosque. Oh. O Gandalf não quer vai. Eles cooperam sempre mal o corte, oh caraças. E pois... Não, 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 não. Oh, meu. Por amor de Deus. Oh, equipa. Caraças. Faça alguma coisa de jeito. What the fuck, meu. Olha esta pressão. Eu nem consigo respirar. Tipo, fosque. Eu já vou ziar, meu. Já não ziava no modo carreira AB. Quer dizer, eu acho que... Sempre. Olha, não acredito nisto. Foi falta minha. Não posso cair na bola. Já posso, pronto. Mas já é tarde demais. Pronto, golo. Oh, meu Fonix. Para de chutar, caralho. Larga-me. Deixa-me em paz, meu. Andá lá. Andá lá. Mexam-se. Mexam-se. Castanques, meu. Estou-me a passar contigo. Estou-me a fazer nada de jeito já. Bora. Jefferson. Jefferson. Bas-do-se. 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 Falaste com a bola, mas não foi... Não serviu de nada. Castanques. Castanques. GOOOOOOOL. Graças. Finalmente, meu. Finalmente, Castanques. Pois, esqueci. Ah, grande golo. Finalmente, finalmente, meu. Olha, Campbell. Campbell. Vem para aqui outra vez. Vem para aqui outra vez. Vem para aqui outra vez. Deixa-me chegar à área. Adrian Silva mais pequeno. Oh, não. Não chegou lá. E acabou o jogo assim. Vamos a prolongamento, pessoal. Este jogo, conseguimos marcar um golo muito importante com o Castanques. Conseguimos então manter... Conseguimos levar a nossa, então, adiante, né? Não ficámos por aqui. Vamos então tirar o Adrian Silva. Agora é que eu vou ficar muito indeciso. Se mete o Alan Ruiz ou se mete o Markovic. Pessoal, eu vou pressar no Alan Ruiz. Vai ser o Alan Ruiz que vai. Eu vou pressar nele. Vou confiar nele, por favor. Por favor. Não nos faças perder, Alan Ruiz. Bora lá. Nós só não podemos sofrer. Por isso, podemos marcar até dois, e depois não sofrer nada. Bora lá. Bora ao cruzamento de bosta. Ai, meu. Não posso é sofrer nenhum senão eu estou lixado. Já fui com os porcos. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sofrer não. Sofrer não. Sofrer não! Ai, Jesus. Shit, 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 shit. Não, 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 não. Não sou o que vou perder agora estes minutos. Eu sei que marquei com o que estou a esperar a esta altura. Ah, não, 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 não. Por favor, por favor, por favor. Monta... Vamos a penaltis. Pessoal nós vamos a penaltis Atenção do caraças Pessoal vamos a isto, deixa o vosso mega like antes De jogarmos isto Da 3, 3, 7, 3 Tô muito burrado, eu tô muito burrado Pessoal deixa o vosso like que vou me aceitar Não é tentar isto e o meu vosso apoio Eu tô burrado meu Como é que... Como é que acho que tem que ser esta merda de remate Ora eu vou competar assim pronto Pessoal bora a isto, vamos ser nós primeiro a rematar Setinha, já tem setinha Bora lá, nós conseguimos Para aquele lado ele não deve adivinhar PUM Já começa, já começa Já começa Já começa, eu não acredito nisto Onde é que este caso vai Para ali TZIUUUUUUU Patrício Caraças Que pa, outra vez Tá, grande golo Muito bem Muito bem isto agora é... Atenção. Outro. Patrício, tu consegues. Grande guarda-redes. O guarda-redes europeu que defendeu o Blazikovski. No mesmo lado. Outra vez no mesmo lado. Ah, foi para o meio, filha da p***, meu. Ok, mas estou a esperar. Outra vez. Bora para aquele lado. Tu. Chupa. Bora isto, bora isto, bora isto. Bora isto. Isto agora vai para aquele lado. Vai para aquele lado. Certeza, vai para aquele lado. Ou então não. Estou com medo. Falhou. Falhou. Estamos de volta. Dire, 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 dire. O gajo fez grande defesa. Eu nunca tinha, meu. Eu nem consigo. Estou muito... Ok, mas para aquele lado, mas para aquele lado. Vai para aquele lado. Eu sabia que era para aquele lado porque eu não fui, meu. Estúpido caraças que eu também sou. Outra vez para aquele lado. Vai fora. Ai, caraças. Ai, ai. Ele é no Ruiz, meu grande amigo. Grande golo. Para onde? Para onde? Meio? Ou vai para o mesmo lado? Eu não sei. Não sei. Não faço a p*** de ideia. Será que vai para onde? Não. Não, não. Eu mandei para o mesmo sítio, meu. Eu não acredito que vou perder isto. Para o meio. Toma. Bem, Paulista. Bem. Bora. Nós conseguimos isto. É só defender isto. Ganhamos. Bora. Para onde é que vai? Será que vai? Para onde é que será que vai? Para onde é que será que vai? Eu vou passar para aquele lado. Do inicio. Do inicio. Do inicio. Eu vou perder isto, meu. Estou mesmo a ver. Eu vou falhar isto e eles vão marcar. Oh, meu. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Ai, vai muito devagarinho. Vai lá. Devei o lado contrário. Bem. João Pereira, muito bem. Fez uma boa exibição. Será que defende este gajo? Vai aí. Mas para me dar para ele, filho da porra. Estou com medo. Não estou com medo. Não estou com medo. Com força. Bem, Jefferson. Bem. Bem, Jefferson. Uff. Caraças. Tanto de penalti que já me estou a passar, meu. Defende, meu. Defende. No meio. Aqui. 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 Agora. A seguir é para aquele lado. Os garantem. É marcar este. Bora. 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 Não acredito, Castanhos. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Defende, Patricio. Defende, Patricio. Vai para a minha direita. Vai para a esquerda dele. Vai para a direita. Para a esquerda dele. Yes, falhou. Estamos em jogo. Bora lá. Nós conseguimos isto. Bora, devagarinho. Vagarinho, no cantinho. Vagarinho, no cantinho. Chupa, mama. Agora é que... Para onde? Eu não sei. 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 Eu vou mandar para aqui. E cagando a Bolasio. Ah, para ali. Yes, caraças. Na final, Sporting. Na final, não, enganei. Peço desculpa. Meias finais. Que grandes penalidades. Não foram tipo aquelas, tipo... Nós estivemos à frente. Não, eles estiveram à frente. Depois nós estivemos à frente. Depois eles conseguiram ficar coiso. Podiam ter arrebentado. Porra, peço desculpa. Podiam ter acabado aquilo de uma vez. Quando o Castanho desfalhou. Mas mandou para fora. Nós, depois eles também mandaram aqui para fora. Eu fiz uma grande defesa com o Patricio. Que grande jogo. Conseguimos. Não. Estamos de parabéns. Estamos nas meias finais. Bem, mas então para o último jogo daqui deste episódio. Vai ser para a Liga contra o Guimarães. O Benfica... O Benfica ainda não jogou. Vamos lá ver se joga até... Nós chegámos ao dia do jogo. E já jogou. Mas perdeu. Ou ganhou. Não, está com os mesmos pontos. Ah, ganhou supostamente. Eu também estou estúpido. Mas pessoal, mais importante... Vamos ver então o nosso adversário na Liga Europa das meias finais. É entre West Ham... Vocês já sabem mais ou menos quais são as equipas. Mas agora... Vamos lá ver... Quais são as equipas... Qual é que foi a equipa que nos calhou. E... Com isto podemos já dizer que vai haver ainda dois episódios... Nesta é a primeira época de Sporting Mode Carreira. Por isso para lá então ver... O nosso adversário em 3... 2... 1... Fernerbache. 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 É isso que eu disse. Ganhamos que Fernerbache... Por acaso nem é assim tão mal. Visto que as equipas estão lá. Tipo, o West Ham... Isso acho que foi uma das mais... Acessíveis. Mas agora tipo... Tirando essa parte de fora... Que a Liga Europa é secundária. O que importa agora é a Liga. Então vamos fazer a nossa equipa para este jogo de vitória do Guimarães. Temos que ganhar. Visto que o Benfica ganhou também. Então... Está aqui sozinho, gajo. Ah, Adriano. Ah, cara. Se eu não pensei quando cliquei no X, meu. Eu quis aliviar, mas... Eu já estava a ver, pronto. Eu estou com a Raxx, mas sei que vai dar bosta. Mas porquê que eu continuei com a Raxx? Porque... Eu não penso. Olha-me esta merda. Também aqui sozinho. Também foi um bom golo, meu. Pacho, mesmo ali no cantinho. Bom golo. Ah, temos de falar que eu estou destaca a zero. E já estamos lixados outra vez. Não! Jesus! Ai, que grande defesa, meu. Eu não estou a brincar. Já, seis. Zero remates. Zero remates. Zero. Zero da minha parte. Ele vai ficar com a bola. Pronto. 82 minutos. Dois minutos perdidos só por causa desta merda. E eu perco a bola em cinco segundos. Bora. Nem um remate fixe, meu. Foskas. Anda. Anda, meu Campbell. Bora, Campbell. Mete outra vez o Basost. Chuta para o Basost. Olha, recarga. Não! Gol! Foskas! Jefferson! Jefferson entrou a meio do jogo. Eu nunca faço isso. Eu quase nunca tiro os laterais, pessoal. Mandou aqui a oposta. Não, eu já nem sei. O gajo defendeu ou mandou a oposta? Eu já nem sei. Estava a ver que não ia marcar. Muito bem, pessoal. Muito bem. Isto parecia o gol que o Jefferson marcou contra o Benfica numa vez. Nem ressalto. Depois do João Mário falhar. Foi uma coisa assim. Ah, e acabou, pessoal. O empate, epá. Não é uma derrota. Temos em primeiro lugar com uma boa vantagem. Mas Fonix... Eu não fiz mais nada. Eu não fiz mais nada. Eu não fiz mais nada. Este jogo foi muito completamente nojento. Eles marcam um golo. Esquece. A partir daí não conseguem fazer nada. Não conseguem. E, pessoal, vamos então acabar este episódio por aqui. E fizemos quatro jogos como vos tínhamos prometido. Se vocês tivessem chegado à meta, 300 likes. Vocês chegaram. Por isso, aqui está quatro jogos neste episódio. Fizemos, então, as duas mãos na Liga Europa. Perdemos um zero na primeira mão. Ganhámos um zero na segunda mão. E fomos, então, a penaltis. E ganhámos. Com uma grande borra do Carazes. Por acaso, foi um bocado de borra. Depois, chegámos para a Liga contra o Moreirense. Ganhámos um zero lá para o final. Com um bom jogo. Até, pá. Até chegámos bem nesse jogo, sinceramente. Só que, como era o Moreirense, queria, tipo, Ah, é o primeiro lugar. Então, vamos manter a posse de bola. Blá, 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 o caralho. Olha, toma, um zero. O que importa é estar em primeiro lugar. Faltam-nos apenas três jogos para conseguirmos ficar em primeiro lugar. Ganhámos este campeonato. Levantámos a taça no final daqui a dois episódios. Vamos levantar a taça, espero eu, né? No próximo episódio, vamos jogar contra o Fender Batche. Na primeira mão. Depois, contra o Braga para a Liga. E depois, a terceira mão. A terceira mão. A segunda mão. Contra o Fender Batche. E depois, depende de vocês, se chegámos aos 300 likes, mais uma vez. Se chegámos, então, contra o Passo de Ferreira. A Liga no próximo episódio. Ou deixámos tudo para o último episódio. Vocês é que sabem. Eu gostava de jogar os quatro jogos que estão aqui. Os primeiros quatro jogos deste mês. No próximo episódio. Mas vocês é que decidem. Depende de vocês. Se querem, então, quatro jogos do próximo jogo. No próximo episódio. É chegarmos aos 300 likes. Muito fácil. E é tudo só. Espero que tenham gostado que chegaram. O momento que não gosto. Já sabem. O momento que eu gosto da página de Facebook. Porque agora, vou comunicar muito. Eu estou sempre a comunicar muito pela Facebook. Temos quase os 400 likes da página de Facebook. Por isso, se chegarem aos 400 ainda esta semana. Era muito top. E agradecia-vos imenso. Por isso, já sabem só. Espero que tenham gostado. Gostaram. O momento que não gostaram. Subscrevam-se no vídeo pela primeira vez. Partilhem. Ajudem imenso. Partilhem. E ajudem mesmo imenso. Porque há pessoas que não têm noção. Que há várias boas carreiras. E pronto. Podem gostar. Estão a ver. Mas pronto. Espero que tenham gostado. E fiquem bem.